Moisés recebeu, olhou para a área, para cruzar, cruzou o pé canhoto, chegou o Yuri, Inter, pênalti, pênalti em Yuri Alberto, pênalti para o Inter, seguraram o fenômeno né, aí é pênalti André, vai quieto Ed, autorizado, lentamente, pé direito, goooooool! Goooooool do Inter Nacional! É o gol do Tetra, é o gol do Tetra, é o gol do Super Ed, Super Ed, claro que a ciência vai te estudar, porque tu não tens dois pulmões, apenas tu tem muito mais, hein, Denilson? Ele começou a jogada, ele abriu do lado esquerdo, o Inter teve um pênalti, tá lá, decisivo, Ed, Denilson, na gaveta, no ângulo do Hugo, para não achar, para não encontrar, para não buscar, 31 anos, Ed, Denilson, 10 a menos do que a última conquista do brasileiro do Inter, tu tá escrevendo a história colorada, o Inter tá sendo o Tetra, filho, pai e avô, reúna a família, o encontro de gerações tá indicando o Inter brasileirão, Tetra, o Inter tá sendo o Tetra, André Silva! Quase 42 anos depois, o Inter volta a ser campeão brasileiro, 75, 76, 79, 2020, o Inter, no 23º gol marcado por Edenilson, é tetracampeão brasileiro. O Dourado, voltou o Flamengo, Bruno Henrique, passou pelo Rodinei, invadiu a área, cruzou, Gabigol, gol! Arrasca a Eta, gol do Flamengo! De pé em pé, grande trama do Flamengo, arrasca a Eta, Bruno Henrique, outra vez arrasca a Eta, a bola deu no pé da trave, foi para o gol, foi para a rede, empata o Flamengo. Ainda assim, um grande resultado para o Inter, 1x1, vai adiando o título, mas é um empate importante no Maracanã, gol do Flamengo, Zé Alberto! Com isso, o Inter depende apenas de si na última rodada para ser campeão brasileiro, tem que vencer o Corinthians para não depender de resultado paralelo do Flamengo contra o São Paulo, a Rasca Eta marca seu oitavo gol nesse Brasileirão. O Flamengo, pela primeira vez nesse Brasileiro, assume a liderança, 71 pontos contra 69 do Internacional. O Inter tem que vencer seu último jogo e torcer para o Flamengo, pelo menos empatar contra o São Paulo, para o Inter ser campeão brasileiro. Gabigol, 27 gols da temporada, só está atrás de Diego Souza como o maior goleador do Brasil. Golpe, 4 do Flamengo, 5 do Inter, a Rasca Eta dominou na esquerda, trouxe a bola para o meio, meteu para Gabriel, vai fazer gol! Gol do Flamengo, Gabigol! O Inter errou na saída, errou na tentativa do passe e errou no posicionamento, nas costas do Zé Gabriel. Grande jogada do Arrasca Eta, quando o quarteto de frente resolve jogar, é muito difícil pará-los, hein? Gabigol, tocou com muita categoria, saída do Lomba, vira o Flamengo no Maracanandre. Erros sucessivos do Internacional, como você relatou, Debona, e aí não dá para errar com quem tem qualidade do outro lado. A Rasca Eta, uma bola macia para o Gabriel, que penetrou as costas do Zé Gabriel, esperou a saída do Lomba, mansamente rolou por baixo, a bola beijou a rede do lado esquerdo do goleiro colorado, e o Flamengo está virando e assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro.